Hoje nós vamos fazer juntas um chocalho mordedor florzinha de amigurumi. Os mordedores são os primeiros brinquedos com que os bebês interagem de verdade. Pegam com aquelas mãozinhas fofas, testam e experimentam o mundo com a boca. E os mordedores feitos em amigurumi são ideais para essa fase de descoberta. Mas como eu já falei aqui no vídeo em que fizemos juntas uma base para mordedor, a trama formada pelos pontos de crochê, ao mesmo tempo que ajudam a coçar as gengivas no período da dentição e aliviar aquela agonia que o bebê sente, é gentil e não vai machucar a boquinha sensível dos pequenos. Agora, se a gente acrescentar a isso um barulhinho pronto, virou o brinquedo favorito. Tudo é novo para os bebês e eles aprendem muito com o que chamamos de causa e efeito. Toda vez que ele mexe o brinquedo, um sonzinho acontece e isso faz ele querer mexer de novo e de novo. Então, temos mordedor, temos chocalho e ainda por cima florzinha fofurenta. Não tem erro, é venda feita, é presente certeiro. Então, bora para a mesa e vamos fazer juntas um chocalho mordedor florzinha de amigurumi. Vamos começar com o anel mágico. Então, passa o teu fio por volta do teu dedo indicador formando um X, segura ele, passa a agulha por baixo da alça, laçando o fio que vem do novelo, torce, laça novamente e puxa para prender. Agora, já pode tirar do dedo que não vai escapar mais. Tira esse fiozinho aqui para dar um acabamento melhor. E a primeira carreira tem seis pontos baixos dentro do anel mágico. Então, vamos lá com um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fecha o teu anel sem zerar. Ajuda aqui o teu trabalho. E a segunda carreira é uma carreira só de aumentos. Então, nós vamos terminar a segunda carreira com doze pontos baixos, porque nós vamos colocar dois pontos dentro de cada um da carreira anterior. Então, aqui tinha um, botei mais um, completando o aumento. Vou fazer a mesma coisa com todos os pontos até chegar no final da carreira. Tenho os dois pontos baixos, agora sim eu posso zerar o anel mágico. Essa é a hora de tu usar o marcador. Se for usar o marcador de plástico, posiciona ele aqui. Se tu tá usando o rabinho do anel como eu, traz ele pra frente. A terceira carreira é uma carreira de sequência de aumentos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Vamos repetir essa sequência. De um ponto baixo e um aumento. Coloquei o meu aumento aqui, tá na hora de começar a sequência de novo. Então, boto mais um ponto baixo e um aumento. E assim até o final. E vamos ter 18 pontos baixos. 18 pontos baixos tecidos tá na hora da quarta carreira. Também é uma carreira de sequência. E agora, nós tecemos, então, dois pontos baixos pra, então, colocar o aumento. Aqui um ponto, boto o outro no mesmo buraquinho. E tem um aumento. E assim a gente segue até o final da carreira. Já tenho 24 pontos baixos aqui. Partimos pra carreira de número cinco. Também temos uma sequência aqui. E agora, três pontos baixos. Tem um, já boto dois. O terceiro. E agora sim, eu vou colocar o aumento. Então, tu vai seguir com essa sequência por toda a volta. Três pontos baixos e um aumento. Terminamos a quinta carreira com 30 pontos baixos. Vamos pra mais uma carreira de sequências de aumentos. E como tu já deve estar imaginando agora, as sequências são quatro pontos baixos e um aumento. Tô aqui no meu segundo ponto. Vou colocar mais dois, fechando os quatro. E então, agora é a hora de botar o aumento. E assim a gente vai prosseguir por toda a volta. Quatro pontos baixos e um aumento. Já tenho 36 pontos baixos aqui. E vamos partir pra nossa última carreira. É a carreira de número sete. E a sequência agora são cinco pontos baixos. Então, eu faço um, dois, três, quatro e cinco. Pra então, colocar o aumento aqui nesse cantinho. Nós vamos terminar a sétima carreira com 42 pontos baixos. E aí, depois eu te mostro o que que a gente vai fazer de diferente. Com a sétima carreira finalizada, 42 pontos, pode cortar o teu fio longão aqui, ó. Que a gente vai fazer essa peça de uma maneira diferente. E, na realidade, não é bem diferente. Tu já me acompanha aqui no canal, as últimas peças que a gente fez, a gente fez dessa maneira. Então, deixa eu te mostrar aqui, ó. Tu vai precisar de duas peças iguaizinhas. Volta o vídeo e faz de novo até chegar em 42 pontos baixos. Em uma das peças, tu pode cortar o teu fio curtinho. Mas, na outra, tu deixa longo. Porque nós vamos costurar uma na outra. Assim, como a gente fez com a estrelinha. E como a gente fez com as asinhas. Deixa eu te dar uma dica de como eu faço pra medir mais ou menos o tamanho do fio. Eu sei que eu tenho que costurar toda essa volta. Então, eu faço assim, ó. Grosso modo. Dou uma volta aqui. E dou duas voltas. Por dois motivos. Um, porque quando a gente vai costurar, a gente vai fazer um zigue-zague. Não é uma linha reta passando. Então, eu vou precisar mais. E outra, pra ter folga no fio. Pra agulha ter mobilidade de passar. Se eu deixar o fio curtinho, certinho do tamanho. Eu vou ter muita dificuldade nesses últimos pontos. Mas, agora, Mariana. Por que raios? Tu decidiu fazer duas peças pra costurar? Se eu posso continuar tecendo e fazer as diminuições aqui. E fazer uma peça assim, dessa maneira. Então, deixa eu te contar. Como a gente vai fazer um chocalho. Aqui, ó. Vou te mostrar nessa aqui. Ó. Tá vendo? Que ele é gordinho. É uma peça gordinha que a gente quer pra fazer a florzinha. Certo? E o que eu vou usar aqui como chocalho. É essa pecinha aqui. Que é vendida nos armarinhos. Ó. Tá vendo? É um chocalhinho específico pra amigurumi. Se eu for fazer a peça. Tecer a peça aqui inteira. Tecer todos os aumentos. E começar a diminuir aqui. Eu vou ter dificuldade de botar o recheio. Mais essa peça aqui. E depois ainda tecer aqui. Entendeu? Eu fazer todas as diminuições em volta disso aqui. Vai ficar muito complicado. Então, a melhor maneira que eu encontrei pra fazer essa pecinha redondinha. Essa florzinha tão linda. É assim. Com as duas pecinhas. E depois a gente costura. E outra. Assim já vai treinando a costura. Eu vi muita gente falando. E se queixando que não sabe fazer as costuras. Que não gosta de costurar. Eu já falei algumas vezes. Quem me acompanha mais tempo sabe. Que eu costumo dizer pro meu filho. A gente tem uma filosofia aqui em casa. Quanto mais a gente treina. E a gente espera e ele completa. Melhor a gente fica. Então, treina bastante nessa costura. Que daqui a pouco tu tá craque. Eu vou te ajudar com isso. Essa costura é bem simples. Ela só tem uma manhazinha que eu vou te mostrar aqui. Que é importante pra peça. Então, deixa até o fio curtinho da outra peça pra dentro aqui. Ó. Tô com o fio na minha agulha já. E nós vamos. De um dos lados. Eu vou pegar só a alça de dentro. Tá vendo aqui? Só uma alcinha. Pego pelo meio. Do outro lado. Deixa eu desenroscar. Já do outro lado. Na outra peça. Eu vou pegar o ponto cheio. Pego as duas alças. E vai seguir dessa maneira por toda a volta. Ó. Aqui eu tô pegando no meinho. Passei o meu fio e puxei. No outro lado. Eu vou pegar o ponto inteiro. Sempre assim. Um lado, ponto inteiro. E do outro lado. Eu pego só uma alcinha. Vamos costurando. Se a abertura tiver mais ou menos desse tamanho, tá na hora de a gente botar um pouco de fibra. Então, bota em toda a volta lá no fundinho. Acomoda a tua fibra lá no fundo. E aqui nas laterais também. Vou botar aqui. Mais um pouquinho. Ajeita. E agora, entra o chucalinho. Botei aqui do lado. Esse chucalinho aqui, eu comprei no aviamento Zondino. Eu vou deixar o arroba deles aqui. Porque agora eles estão vendendo também pelo Mercado Livre. Tem várias promoções. É incrível esse armarinho. Eu amo. O atendimento deles é maravilhoso. Até mostrei esses dias nos stories. As comprinhas que eu fiz por lá. Se tu não me acompanha ainda no Instagram, também vou deixar aqui na tela. Tem o link clicável na descrição do vídeo. Pra tu acompanhar minhas peripécias por aí. Tem bastante conteúdo que vai lá e não vem parar aqui no canal. Então, aproveita e já segue lá. Me acompanha no Instagram que tem bastante coisa legal. Então, aviamentos Zondino, se tu quiser. Eles estão com pacotes de fios em promoção vendendo no Mercado Livre. Mas eu tenho certeza que se tu falar com o Thiago lá, Ele também te manda os kits de chocalho. Aqui. Então, posicionei. Lembra que o chocalhinho tem que ficar mais ou menos no meio. Mas ele tem que ter fibra em cima. E tem que ter fibra em volta. E agora sim, a gente segue costurando. Tu viu que ia ser complicado da gente continuar tecendo. Ainda fazer diminuições com tudo isso aqui. Assim, dessa maneira, é melhor. E ainda tem um truquezinho aqui, ó. Porque a gente tá pegando só numa alça de um lado. Que eu vou te mostrar. Quem faz a milha comigo já usou desse truque. E já vai sabendo. Já fez uma vez. Vai tá craque nesse detalhezinho. Então, segue costurando aí. Que eu já volto pra gente fazer o detalhe da florzinha. Tudo costurado, ó. Tá vendo? Toda a voltinha ficou uma linhazinha. E é justamente nessa linhazinha. Nessas alcinhas. Que nós vamos fazer as pétalas da florzinha. Então, vou pegar o meu fio branco aqui. Vou espetar numa alcinha qualquer. E vou fazer uma alcinha aqui pra mim. Puxar aqui. Vou deixar um fio não tão longo quanto esse. Ficou muito longo. Sejarei. Um fiozinho longo aqui pra eu conseguir depois esconder dentro da florzinha. Não ter problema com isso. E vou fazer aqui duas correntinhas iniciais. Agora, eu vou fazer meios pontos altos. Então, como é que eu faço? Eu laço aqui e vou voltar na mesma alcinha. Lacei de novo, ó. Fiquei com três alças na agulha. Vou laçar e tirar as três de uma vez só. Se ela quiser vir. Assim. E vou botar mais um meio ponto alto aqui dentro dessa mesma alcinha. Passei e tirei as três ao mesmo tempo. E vou seguir dessa forma por todas as alcinhas. Fazendo três meios pontos altos dentro de cada uma delas. Então, um aqui. Dois. E três. Por toda a volta. Três meios pontos altos dentro de cada alcinha dessas que a gente fez aqui. Todas as pétalas tecidas. Tá cada vez mais fofa a nossa florzinha. E aqui, ó. Na minha agulha, eu tenho aquele fio bem fininho pra agulha 1,25 duplo. Então, na ponta tá a alcinha aqui. E as duas pontinhas, ó. Foi o que eu botei na agulha. Aqui. Nós vamos ver, então, o início do anel mágico. Vou subir uma carreira e vou botar um ponto pro lado. Aqui que eu vou espetar a minha agulha. A partir daqui, eu vou contar um, dois, três pontos. E vou sair lá, no terceiro ponto. Aqui. Vou passar minha agulha aqui no meio. E puxar. Assim. Vou voltar minha agulha aqui no mesmo ponto. Que é pra esconder a nossa emenda. E vou subir aqui, ó. Ó, eu tenho um ponto pra cá. Subo nele. Aqui. No meinho do ponto, ó. E puxei. Agora, eu vou passar com a agulha por baixo do nosso bordado. E trazer pra cima. Esses fiozinhos, depois a gente tira com a pinça. Assim. Espeto de novo no mesmo buraquinho que tá saindo. E venho pro lado. Vou fazer os cílios aqui. Eu subo na diagonal um pouquinho. Já saio no ponto do lado aqui, ó. Pra já fazer o próximo. E volto aqui dentro. E agora, é só fazer a mesma coisa do outro lado. Com rosa bem clarinho na agulha, pra fazer as bochechinhas dela. Vou medir aqui, ó. Um ponto abaixo dos cílios. E vou passar duas vezes. Vou deixar essa pontinha ali pra poder fazer o acabamento depois. Então, venho na diagonal aqui. E vou deixar essa pontinha ali pra poder fazer o acabamento depois. E vou deixar essa pontinha ali pra poder fazer o acabamento depois. E tá pronta a nossa florzinha? Olha que graça ainda. O chocalinho, esse barulho é muito legal. É suave e gostoso pros bebês. Pra fazer o suporte, eu fiz aqui, ó. Um retângulo de sete pontos baixos por dezesseis carreiras. Então, é simples. Crochê vai e volta. Ponto baixo. Faz a volta. Ponto baixo. Faz a volta. Ponto baixo. Faz a volta. Ponto baixo. Sete em cada carreira. Até chegar na carreira de número dezesseis. E nós vamos precisar também de uma argola de madeira. Eu já falei no vídeo de suporte pra móvel e vou deixar nos cards aqui pra tu ver todas as especificações que tu precisa estar atento na hora de usar as argolas de madeira pra fazer os móveis pros teus bebês. Também tem lá no aviamento Zondina. Cutuca o Thiago lá no Instagram que ele te dá o preço direitinho. Aqui. Agora, então, a gente vai costurar. É costura simples aqui, ó. Essa alcinha. Eu costuro aqui, uma na outra. E depois, eu vou pegar aqui, ó, a cabecinha da flor, deixar ela pra cima e vou costurar aqui embaixo. Bem aqui, rentezinho, a base das pétalas. Mas, cuida pra que a tua florzinha fique reta, não fique torta assim, né? Então, cuida bem onde é que tu vai dar o primeiro ponto pra ficar bem no meio. Vou fazer aqui e já volto pra te mostrar o acabamento. A costura simples não tem erro. Tá tudo costurado, tá pronto. Nosso chocalho mordedor de amigurumi fofinho, florzinha. Coisa mais linda, tá vendo? Ó, eu costurei toda a basezinha aqui e pra dar ainda mais uma graça, parecer um brotinho dela saindo aqui, eu fiz uma trancinha com 36 correntinhas e voltei fazendo aumentos em todas elas, aumentos de pontos baixos. E aí, faço esse rococózinho que, então, parece um brotinho da plantinha nascendo aqui. Quando tu fizer o teu chocalho mordedor de florzinha amigurumi, posta nas redes sociais, me marca, marca o meu arroba, usa a hashtag aprendicomaricota, eu vou amar ver a tua florzinha. Beijo!